Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na continuação da vida de Tiranossauro Rex, eu e o Samurai, ainda está aqui no Lago do Espino, ali na frente tem os Carnotauros, eles acabaram de me ver, então babau, vamos pegar ali o filhotinho, olha o filhotinho ali, olha o filhotinho ali, olha o filhotinho de carna, os Carnotauros fugiram, vou pegar o filhotinho aqui, será que eu vou conseguir? Eu acho que não, porque já está acabando o stamina, esse aqui eu consigo, esse menor eu consigo, eu acho, pega aí então que eu pego esse aqui, ele é muito rápido, aqui também, o cara é muito rápido velho, como isso é possível? Ele é um filhote, como que ele é mais rápido que eu? Uma dádiva dos ninjas, já está impulsando o bot ainda, a nota é essa, ele está gritando, olha, nossa não tem como pegar, eles não tem o impulso do bot, Pois é, olha a velocidade, isso aí não era o filhote de carna, isso aí era o Uta, não é possível, como é que é tão rápido? Cara, o filhote seu correndo, não alcancei no bot, como isso é possível? Você não é tão bom assim. Beleza galera, a gente recuperou aqui pelo menos um pouquinho da nossa estamina, o Samurai enxergou os sucumbimos de longe, então estou dando a volta aqui, a gente vai tentar cercar ele, Samurai, fica meio que por aí. Ele não te viu, ele não te viu, continua. Pois é, fica meio por aí, que eu vou tentar pegar ele, relaxa, calma. Você consegue, você consegue. Calma, ali está ele, é o Maia, ah não é o sucumbimos, é o Maia. Beleza, faz ele te ver, faz ele te ver, deixa ele ficar te vendo. Agora, 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 agora. Peguei, já era. Boa! Ae, ataque combinado, chamou a atenção dele, ele não me viu e eu capturei o Maia-Sauro. Finalmente, uma carcaça grande e boa, ele era grandinho, hein, adulto. Não será bem adulto, mas pelo menos sub-adulto era, isso é garantido. Até por causa dessas listras na costa dele aqui. E aí, Samurai? E aí? O que que achou? Cara, sensacional. Excelente, excelente. O Spino, ele ficou boladinho, porque a gente está caçando o teitório dele. O que que tu quer, Spino? Fica pra ti, ó. Fica na tua aí, senão tu vai ser a próxima refeição, o jantar. Já está indo pra de noite aqui? Não, está no meio-dia ainda. A gente pode guardar ele pro prazo principal depois. Deitar do lado, pode comer. Tranquilo. Eu vou deixar a fêmea aqui comer primeiro, porque a fêmea tem prioridade, óbvio, né. Tem que se alimentar, Samurai. Come aí. Depois pros filhotes. Um galimimos ali, ó. Galimimos? Ali, ó. Ah, um galizinho ali. Pera aí. O Spino vazou enquanto a gente estava comendo. Ah! Medroso. Agora o teitório é nosso. Vamos deixar aquele galimimos de boa ali no nosso teitório. O Samurai está descansando agora. Dormindo ali, de boa um pouquinho. Enquanto isso, está o filhote de Carnotauro, que eu tentei pegar antes. Ele está voltando aqui. Olha a audácia do menino. Como o Spino saiu agora, esse território todo aqui é nosso. Uh! O que ele está fazendo? Ah, não, não, não. Ele está chegando perto aqui. Vai para lá. Aí, ó. Ameacei. O que esse carno queria? Será que ele ia dar uma mordida no Samurai enquanto ele estava dormindo? Olha que audácia. Não, não, não. Deixa eu me alimentar aqui todo. Pera aí. Ele tem que comer, né? Nós podemos desperdiçar comida. Só mais um pouco. Essa refeição aqui de Maia foi muito saborosa. Nossa. Oh, mandou a amizade ali. Mandei um F para ele. O que ele está querendo? Está se aproximando da comida aqui. Bom, eu não vou querer mais. Então, vamos deixar para esse Carnotauro aí. Vamos ver. Eu vou chegar perto. Não, ele vai chegar perto. Eu vou ameaçar. Ameacei. Olha a audácia do menino. Sai daqui. Olha que audácia. Eu brinquei. Eu deixei ele só se aproximar. Aí ele foi lá e comeu a carcaça, né? Não, não, não. Está louco. Olha a audácia do menino. Chegou no meio de nós. Deu umas mordidas e saiu correndo ainda. Aqui tem coragem. Está louco. Beleza. Vou ficar deitado aqui então. Recuperando um pouquinho da minha estamina. Porque eu estou bem cansado, né? A gente correu atrás aí do Maia. A gente também correu atrás daquele filhote, aliás. Vamos ficar aqui debondo a nossa, então. Tranquilos. Provavelmente a família de Carnotauro pode retornar para tentar pegar aquele filhote de volta, já que ele tinha se perdido. E a gente meio que tinha pegar roubado. Basicamente, entre aspas. Porque eu fiz eles se separarem, né? Infelizmente. Mas a gente estava com fome. Tinha que fazer isso. Não tinha. Não adianta. Mas por enquanto é de boa. Ele vai ficar ali em volta. Nosso território. Vamos deixar ele ali por enquanto. Porque a gente não está com fome. Vou ficar aqui descansando, né? Tranquilo. Olha o Samurai voltou. Acordou. Estava dormindo. Pronto. Vou dar uma patrulhada para esse lado aqui. Beleza. Qualquer coisa eu chego aí rapidão. Tranquilo então. O Samurai vai lá dar uma patrulhada. Ele é fêmea. Ele tem que procurar comida. Eu vou ficar aqui com essa carcassinha aqui por enquanto. Eu vou ficar de boa. Ele vai indo para lá. Beleza. Enquanto isso, a gente fica aqui. Aguardando o Samurai voltar. Eu vou deitar aqui. Olha só o que eu encontrei. Olha aqui o Carno. Olha aqui o Carno. Pega, 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 pega. Aí, consegui pegar. Caraca. Que susto que eu tomei. O Carno apareceu do meu lado. Caraca, que susto. Aqui, consegui pegar ele. Aí, uma excelente caçada. Muito bom. Aquela Carniça ali já estava podre. O outro filhotinho já estava comendo ela. E bom, consegui me alimentar aqui. Perfeito. 100% agora. O Samurai, ele ainda não retornou da sua patrulha. Eu não sei se ele se perdeu. Infelizmente, ele pode ter sido atacado por um Spino ou Rex. Não sei. Pode ser que ele volte. Vamos aguardar ele aqui no nosso território. Eu espero que ele esteja bem, né? Por favor, eu vou sentar aqui do lado já. Vou ficar de boa. Pronto, estou aqui do lado. Caraca, galera. Do nada apareceu. Eu escutei um barulho ali para trás e um Carno, velho. Coitado dele. Eu acho que ele podia ser pai daquele Carnotauro filhote ali, de repente. Olha o Carninho está indo ali pegar a carcassinha dele. Está indo ali se alimentar. Aquele Carno ali já está quase juvenil até. É aquele Carno que eu tentei pegar e não consegui. Carno muito rápido. Fugião. Mas pelo menos temos aqui agora esse Carnotauro que a gente caçou. Perfeito. Deixa eu só ameaçar aquele. Aquele cara está meio desconfiado também. Vai para lá. Eu vou aproveitar e ameaçar bastante ele aqui. E vou tomar água. Pronto, ele saiu correndo. Está no meu território? Vaza aí, irmão. Sai do meu território. Vamos tomar água aqui. Ele está quase 100%. Quase. Aí, pronto. Vamos voltar agora para as nossas carcaças. Enquanto isso, ele está tomando água ali. O nevoeiro já chegou também. Daqui a pouco vai ficar de noite. Eu quero que o Samurai volte. Por favor, Samurai. Retorne para a gente. Hashtag Samurai volte. Por favor, a gente tem que fazer ninho. Uma família ainda. Não pode me deixar aqui sozinho. Mas pelo menos a gente tem agora esse Carnotauro para fazer companhia. Não. Só que não, né? Coitado. Coitado do Carnotauro. Deve ter tomado o maior susto. Deve ter me visto também. Coitado, né? Mas estou aqui de boa agora. Ficar do lado. Recuperando. A carcaça ainda está ali. Aqui também. A carniça, na verdade, está ali, né? Aqui do lado ainda está o nosso querido Carnotauro que a gente caçou. Ele vai durar bastante, eu acho. Opa! Eu acho que eu escutei Uta. Aqui perto. Eu acho que eu escutei. Foi para lá até. De repente esses Utas podem tentar caçar o pequeno Carnotauro. De repente. Se bem que o Carnotauro é rápido, né? Ele deu um olé na gente. Não consegui pegar ele nunca. Deixa eu só dar mais uma mordida aqui na minha carcaça. Deixa eu ver quanto eu estou aqui por cento. Ó, eu estou 89%. Vocês viram que está completo e está 89? Nunca confie nessa estatística, galera. Nunca confie. Vamos comer lá. Vamos lá. Aí, ó. Vamos devorar. Ó, já está quase sumindo. Quase, quase sumindo. Aí, ó. Provavelmente 100% agora. Minha barriga já está cheia. Já está cheia aí minha barriga. E agora a gente deita do lado. E perfeito. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu vou ficar do lado da minha carcaça. Esperar ela entrar em decomposição. Mas a gente já vai ficando por aqui. Porque já está até ficando de noite. Você sabe que a gente tem que dormir. O Samurai ainda não voltou. Eu não sei bem o que aconteceu com ele. Eu espero que ele esteja super bem. Por favor, retorne um dia, Samurai. Da sua patrulha. Mas então é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Que estão na descrição. E também no tópico fixo. E também não esqueçam de, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Grande abraço a todos. E tchau. Fui. Fui. Se inscreva no canal.